Andressa Suíte e Gustavo Lima curtem passeio de arte com os filhos em Miami e se despedem da cidade. É isso aí galerinha, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós, tô sempre aqui trazendo as novidades pra vocês sem enrolação. E o casal mais famoso e querido do sertanejo deu o que falar durante a sua passagem pelos Estados Unidos. A turnê do embaixador foi um grande sucesso em todos os sentidos, mas segundo o próprio cantor o que mais valeu a pena foram as memórias junto com os filhos Gabriel e Samuel e a esposa Andressa Suíte. Inclusive a musa de biquíni azul e preto pousou para cliques relaxando e mostrou alguns momentos com o marido e as crianças. Entre aspas, momentos especiais, escreveu Andressa na legenda. A mulher mais linda do universo elogiou um fã, sereia, comentou outra. Essa família é linda demais, disse o internauta na publicação entre vários e vários comentários, milhares. Gustavo também postou com os filhos e frisou ali, memórias. Andressa Suíte, inclusive, gente, uma curiosidade, usou uma roupa de 32 mil reais para o show do marido que ela acompanhou lá em Miami. Tá podendo ou não, hein? A família deve voltar logo ao Brasil, já que a agenda de shows do Gustavo Lima continua no país nesta quinta-feira. Obrigado pela companhia de vocês, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galerinha! A vida versus realidade. Mas entenderão. Tchau, tchau, tchau.